E depois, de repente, aparecem aquelas imagens, efetivamente vem o impacto daquilo que acabámos de dizer e começa a receber insultos e ameaças de morte. Sim, mas antes disso eu já tinha retomado o acontecido a quinta, passado, não é que é mentira, três dias, eu pedi para retomar o trabalho. E comecei a trabalhar, claro, os meus colegas todos contentes, porque não sou um menino querido lá dentro, mas a maioria das pessoas que lá gostam-me. Retomei o meu trabalho, até que comece a dar esse episódio, essas tais imagens, e também o que é, ou seja, imprensa, TV Guias, isso também ajuda a festa. Quando isso surge cá para fora, eu começo a receber muitos pedidos de amizade, pedidos e mensagens no Messenger, e o mais grave, e o mais grave não foi isso. Nós temos uma página no Facebook, que é os Bombeiros Voluntários do Bom Barral, em que pessoas aproveitavam essas fotografias onde tem no Facebook para comentar e a dizerem que eu era um criminoso, a dizerem que a instituição tem lá uma pessoa que faz isto, faz aquilo e faz aquilo. Isso, para mim, foi o mais grave. Tem a noção de que aquilo que vemos na televisão, e aquilo que aparece nas redes sociais, ou que aparece na imprensa, tem um efeito, um efeito sobre as pessoas tremendo. Ou seja, os homens que são agressivos com as mulheres podem ter-se sentido legitimados pela sua atitude. Os homens que têm uma atitude de violência, de intimidação, de pouco respeito, podem ter visto, ter-se identificado consigo naquele momento, que era uma pessoa que seguramente não queria. Sim, mas de maneira nenhuma que eu não queria isso. Mas tem a noção que isso pode ter acontecido? Tenho a noção, só que também, desculpe lá, Julio, não é razões para me ameaçarem de morte. Não, isso acho que não. É um exagero, não é razões para tirarem fotografias dos meus filhos e andarem a circular na internet, pois não? A sério? Pois, isto ganhou contornos que não foi só... É como eu digo, uma coisa é ofenderem-me a mim, e como chegaram a fazer até inclusive no grupo do Facebook, o grupo de Amigos do Bom Barral. Eu fiquei muito admirada, e isto tudo deve ter tido realmente, de proporções de tal forma bizarras, que o seu quartel de bombeiros teve que emitir um comunicado. Esse comunicado foi feito porquê? Porque a instituição não tem nada a ver com a minha participação no programa. Só, Tiago, deve ter tido sobre si. Como assim? No momento em que o seu comandante lhe está a ler o comunicado e que é necessário emitir um comunicado, não ficou tremendamente arrependido de ter entrado no programa? Tremendamente arrependido? Nada? Não, não fiquei arrependido, porque repare, quando esse bom comandante me chama ao gabinete e diz que vai fazer esse comunicado, isso para mim até certa parte me serviu até me sentir mais protegido, sabe? Deu-lhe alento? Sabe porquê? Porque eu não queria de maneira nenhuma em que continuasse a cair comentários na página dos bombeiros. Isto podia-me trazer outro tipo de complicações. Pois podiam? Eu podia ter sido despedido. Ora, nem mais. Não é? A associação não tem que desculpar a expressão gramar com isso. podia ter sido despedido, ou seja, ficava sem o trabalho, ficava sem o meu rendimento, então o que é que eu ia fazer na minha vida? Então, eu vou ter sido despedido.